Música Meus queridos, Visita Record está de volta e estamos, não é no Japão e nem em uma comunidade japonesa Nós estamos no interior de São Paulo, na belíssima cidade de Piedade E aqui descobrimos que existe um fabricante de saquê Você sabe que as bebidas existem em cada país e existe o seu tipo de bebida No México a tequila, a vodka na Rússia, a cachaça no Brasil, o uísque na Escócia e o saquê no Japão E é o que nós vamos descobrir hoje nesse fabricante Que apenas dois fabricantes no Brasil fazem o saquês similares aos japoneses Nesta fábrica aqui no interior, que inclusive você pode fazer a sua visita Bem-vindos ao mundo do saquês Agora, por que a cidade de Piedade para fazer saquê? Que é um produto raro e difícil de encontrar no mercado Para você ter uma ideia, no Brasil, apenas duas indústrias fazem saquês similares aos japoneses Gerson Carvalho, como vai você, meu querido? Bem, Alex, melhor agora Esse clima aqui de temperatura amena Você tem aqui uma região montanhosa E foi nesta mina de ouro que você resolveu implantar a sua indústria Sim, exatamente O motivo que nos trouxe até Piedade é a temperatura Que é bem amena, como você comentou E a qualidade da água A água daqui é maravilhosa Porque nós tivemos problemas Quando a indústria era em São Paulo Não tínhamos a qualidade que temos hoje em Piedade Ou seja, vindo para cá com a água Você conseguiu melhorar o seu produto Agora, eu gostaria de saber que a produção O saquê é pouco íntimo do brasileiro Diferente da cachaça, da cerveja, dos próprios vinhos que vêm evoluindo O saquê ainda é distante E eu queria descobrir, eu queria mostrar para o meu público Como é que funciona realmente um processo do saquê Me parece, por exemplo, que o arroz Que o melhor arroz do mundo é o japonês Mas você não traz o arroz do Japão para fazer o saquê? Sim, nosso saquê vem do Uruguai Que ele devido estar em uma região com clima também ameno Ele consegue ter as mesmas qualidades que o arroz japonês Inclusive, os Estados Unidos também É um lugar que importa muito o arroz do Uruguai Pela qualidade do arroz Uruguai, nosso vizinho aqui? Vizinho, exatamente E além do arroz, o que mais vai no saquê? Bom, o saquê é composto de arroz Que é a matéria-prima principal O koji, que na verdade é uma parte do arroz malteado A levedura, que é o fermento mais popular conhecido E água, somente esses produtos Parece simples, né Gerson? Para você que é químico e entende desse processo O Gerson, inclusive, passou aqui pela experiência Da associação japonesa de saquê, é isso? Sim, exatamente Eu tenho uma associação vinculada ao consulado japonês Onde você se torna um saquê experto fazendo treinamento com eles Estou eu no meu supermercado, andando Paro lá, comprar meu saquêzinho Agora, como escolher o saquê? O que determina de fato a boa escolha do saquê? Bom, primeiro temos que explicar para o consumidor Que tem uma diferenciação entre bebida destilada e fermentada E o saquê é um fermentado de arroz E o que diferencia a qualidade é o polimento do arroz O saquê bom de qualidade nunca é produzido com grão integral Do jeito que a gente vê no mercado Por exemplo, o nosso saquê são polidos de 30% a 40% Por que o polimento? Porque o arroz tem uma capa de gordura Que não permite a qualidade, uma excelência na qualidade da produção do saquê Por isso que tem o óleo de arroz, é isso? Exatamente, por isso que tem o óleo de arroz que é tirado dessa película Agora, esse arroz que tem uma concentração maior de amido É interessante, quer dizer que nós não comemos um bom arroz no Brasil então, é? Não, para consumo na culinária é um excelente arroz que nós consumimos Só que quando ele tem mais amido Eu consigo produzir mais álcool Então o meu rendimento melhora E o polimento que vai chegar no núcleo do arroz Para ter uma qualidade com excelência Gerson, sabendo que o mercado brasileiro ainda é pouco conhecedor do saquê O que motivou vocês a produzirem esse produto? Um dos nossos sócios trabalha com distribuição de bebidas em São Paulo E com estalo ele descobriu que o saquê estava numa crescente Hoje o saquê é uma bebida que cresce de 15% a 25% ao mês, ao ano Nas vendas nacionais Você falou para mim que o polimento é algo importante no processo da qualidade do saquê E agora a gente vai saber como é que funciona tudo isso com a Débora que trabalha na produção Certos rótulos da garrafa de saquê exibem uma tabela que pode facilitar na hora da escolha Os números negativos do índice em Oxondú indicam maior teor de açúcar Os positivos significam que o saquê é mais seco Mas a qualidade da bebida se define mesmo é pela porcentagem do polimento Quanto mais polido o arroz, maiores as chances de requinte Existem dois fatores que determinam a qualidade do nosso saquê O primeiro é o polimento Onde nós retiramos a casca de gordura que está envolto o grão do arroz Em seguida ao polimento, nós efetuamos a lavagem E deixamos o arroz de molho num prazo de 24 horas para auxiliar no cozimento O cozimento é feito a vapor cerca de uma hora Após o cozimento, ele vem para os tanques onde inicia-se o processo de fermentação E tudo o que é do arroz é aproveitado Inclusive o que vira resíduo Está aqui, olha Esse resíduo pode se tornar produtos cosméticos Como o famoso pó de arroz Quem já não usou um pó de arroz E também na gastronomia Como biscoitos, pães, bolos Olha gente, é aproveitado Nesse caso aqui, sabe o que eles fazem? Eles mandam para uma indústria de ração Para aproveitar 100% Agora, chegou a hora da gente ver o engarrafamento Do delicioso saquê Olha, indo lá para o engarrafamento A gente descobriu que tem esse processo de pasteurização O mesmo do leite É pasteurizado duas vezes Olha que interessante o processo do saquê Gerson, depois da pasteurização Vem o envase? Sim, exatamente Para garantir a qualidade do produto final Que vai para o consumidor E a distribuição? É a encaixotou? Vai para o Brasil inteiro? Brasil todo E todo o território nacional Alguns países da América do Sul E agora com propostas para Dubai e Estados Unidos E tudo isso aqui, olha No meio de piedade O saquê Que é um produto, como já disse São apenas duas fábricas no Brasil Que fazem saquês Similares aos japoneses Vamos lá? Vamos lá Gente, quanta coisa boa a gente aprendeu hoje No processo do saquê Que coisa linda, Gerson Agora, uma coisa me desperta muita curiosidade Eu fico pensando que a produção do saquê no Brasil O Brasil ainda é muito nova No Japão é milenar Quantos rótulos de saquês nós temos no Brasil? No Brasil hoje em torno de 12 rótulos 12 rótulos? E no Japão? No Japão em média de 3 mil rótulos Porque no Japão existem os bares que a gente chama de zakaya Todo lugar, todo zakaya serve-se de saquê O saquê é a bebida que foi utilizada agora pelo imperador Ah, é na poça do imperador? No imperador É a bebida oficial do Japão Não pode ser diferente, até porque é o que representa o Japão em termos de bebida alcoólica Com certeza O saquê é referência no Japão Agora nós estamos aprendendo Gente, o segredo é o seguinte Quando a gente vai comprar um saquê no supermercado Aqui no Brasil, me parece, olhando para os rótulos aqui A gente não fala da qualidade da fermentação, do polimento, é isso? Aqui se distinguiu o produto pelo preço? Sim, pelo preço, porque o preço se mede pela quantidade de polimento É o processo que nós vimos lá Esse, por exemplo, que você me disse que é o mais popular Ele tem quanto de polimento? Esses saquês são os mais populares, em torno da faixa de 20% de polimento Ah, depois do fruto chuchu nós temos esse aqui Esse também é um saque com um pouco mais de polimento E outro também que pode ser apreciado com a combinação de frutas e outros ingredientes Ah, esse que você começa a trabalhar, a caipirinha Caipirinha, é, o polimento também Esse aqui quanto de polimento tem? 25 E este? 30 Opa, já ficou melhor Tá, mas aí também o preço, por que leva? Porque há muito, há perda no processo de polimento Você vai deixando, utilizando menos o grão Por isso é que faz o produto encarecer Pode, né, mais produtos, né Concentrar mais produtos numa única garrafa Esse aqui tem 30 de polimento Esse é o Gold Esse Gold, no caso, a pessoa já pode tomar puro, gelado Esse, além da caipirinha, que pode ser utilizado para misturar com os outros ingredientes Ela também combina com a harmonização na gastronomia Em qualquer tipo de... Ah, mas diga a verdade Na hora de chegar numa comidinha japonesa Tomar um saquezinho do lado E esse aqui já é um polimento mais elevado Esse é o produto mais nobre que nós temos na nossa linha de produção O fato de ser polido em 40% Exige todo um cuidado especial devido ao teor de amido residual no arroz No Brasil estamos descobrindo, então, como eu hoje descobri, assim como você em casa, que é meu telespectador Que o, então, os saquês, né Sejam eles os menos nobres e os mais nobres É possível você degustar em diversos tipos de pratos Olha só Alguns para fazer caipirinhas O outro para tomar puro A nobreza da bebida, é claro, né Vai de acordo com a sua fermentação Com o processo de fabricação Do fabricante Enfim, qualidade é qualidade E por qualidade, por exemplo, como esse aqui No mercado eu pago quanto? Em torno de 40 a 50 reais Também não é tão alto assim que a gente não possa tomar Pelo menos uma vez por ano, né, gente E é possível você fazer a rota do saquê Conhecer os mistérios do saquê Fazendo um agendamento através da Diretoria de Turismo aqui da Cidade Pedade Que eles vão conduzir vocês Organizar para que vocês possam vir aqui Inclusive essas fotos que nós estamos vendo, né, Gerson? É como vocês recebem os turistas? Sim, com certeza Será um prazer recebê-los aqui na nossa unidade industrial Arigatou! Arigatou! Gente, coisa boa! Aprender do mundo das bebidas Uma bebida milenar japonesa Daqui a pouco o Visita Record Volta com muito mais pra vocês E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.